Senhor, aqui estou com o Teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no Teu perdão, no Teu amor, na Tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu, perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero Te seguir por este caminho e dar meu coração pra Teu louvor. E quando os dias maus vierem, despedaçar o meu ser, Vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo para mim. Quando eu, perdido e bem triste estiver, Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, Tantas vezes, tantas vezes, ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, Tantas vezes, 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 Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Jesus, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser 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 A CIDADE NO BRASIL